Mas quem manda mesmo é a mulher. Diz esta música que Erasmo Carlos dançou esta semana e que já é sucesso. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa a noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, da escola em que você foi ensinada. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço, sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa a noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, mulher, da escola em que você foi ensinada. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher, mulher. Mulher, mulher. 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 Tchau.